Zé Love discute com Yuri e o chama de otário. Vamos conferir o vídeo, é mais um momentinho de A Fazenda que está tendo discussão quase todo momento. Deixa um like, se inscreve pra nos ajudar. Comenta, hein? Isso contra a gente, tentou colocar isso contra a gente, tentou colocar tudo contra a gente. Tu pensou que a gente ia sair, não pensou? Você não sabe que é amor de filho, você não sabe que é amor de filho. Eu falei de seu filho, eu só repliquei o que ele falou. Eu só repliquei o que ele falou, eu só repliquei o que ele falou. Eu trouxe esse assunto pra tentar nos queimar. Eu trouxe esse assunto, eu sei o seu joguinho, eu sei o seu joguinho. Trouxe o assunto dele naquele dia domingo. Trouxe aquele dia, esse assunto, sabe pra quê? Pra fazer isso. Não fala do meu filho.